Na cidade de São João do Manhuaçu, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Bela Vista. Quem fez os disparos teria ido até a casa da ex-companheira e atirado três vezes na janela da residência e depois fugiu. Não houve feridos. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, contudo, o suspeito de 27 anos ainda não foi preso.